Episódios Botley Houve episódios que se passavam principalmente dentro da nave, chamados de Episódios Botley, devido ao baixo custo de produção continuidade da visão de Rodenberry. A série é considerada parte do legado de Rodenberry, continuando sua visão de um futuro otimista e exploratório cultura de fãs engajada. Eventos de cosplay, convenções e grupos online mantêm a chama de Andrômeda acesa na cultura de fãs de ficção científica desenvolvimento de arcas de história. A série empregava arcos de história mais longos em paralelo a episódios independentes, fornecendo profundidade à narrativa amadurecimento da narrativa. Ao longo das temporadas, a série abordava temas mais maduros e complexos, tanto na história quanto nos dilemas éticos enfrentados pelos personagens. Legenda Adriana Zanotto